Vamos lá, Recordação é o nome desse modão, pra todos os nossos amigos, vamos lá! Amargurado pela dor de uma saudade Viver de novo o recanto onde eu nasci Onde passei minha bela postidade Mudei chorando com a tristeza que eu senti Vi as campinas que eu brincava com maninhos Vi a palmeira que meu velho pai cantou Sorei demais com saudade do velhinho Que Deus do céu há muitos anos nunca levou E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros Desde que eu deixei meus pais E a Deus levou a possuir Da esperança Meu sentinho de criança Que não volta nunca mais Meu pé de cedro Desfolhado já sem vida Se não amarga De uma rosa esperança Oh monjolinho Quero ver suas batidas Ao embalar a minha alma de criança Manso regata Manso regato que brotava lá na cela São dos apontes São dos apontes Que anagrama meu viver A meus paisagens São azul da minha terra Ficam queridos E te amarte até morrer E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros Se foram tantos janeiros Desde que eu deixei meus pais E a Deus levou a possuir Da esperança Meu sentinho de criança Que não volta nunca mais Oh lugarzinho Abençoado É esse lugarzinho aqui Onde eu passei minha infância A coisa mais linda do mundo A gente tá aqui hoje Recordando a nossa infância Aqui o nosso sanfoneiro Muito obrigado Um abraço E esse aqui é onde eu passei a minha infância Fui criado aqui Pegando jacaré e cascar Valeu gente Um abraço pra todos vocês